Fala galera, beleza? Estamos fazendo um vídeo hoje aqui na cidade de Brasília No Distrito Federal O veículo é um Uno Sporting 1.4 E a parte do paralama, esse acabamento Saiu depois de uma leve colisão E o intuito do vídeo É mostrar como é possível remover o parabá O parabá Ele tem um parafuso aqui embaixo Philips comum Aí nós temos outro aqui Mais um aqui Aqui por cima Nós não temos nada Nós temos Dois parafusos Que meio que se complementam Que é de outras partes Um terceiro aqui E Na parte de baixo Desse lado Nós só temos esse Encaixe Mas nós não temos Parafuso Aparente Hoje eu estou fazendo uma filmagem Com o meu celular Porque na verdade Eu não estou na minha casa Então eu não tenho tripé Não tenho Os acessórios que eu tenho em casa Para fazer a filmagem Mas é mais para mostrar um pouco de detalhes Para vocês Onde ficam os pontos de fixação do paralama Ok? Vamos providenciar a remoção dos parafusos E a gente já retoma Só um detalhe interessante Os parafusos que vem aqui Aqui e aqui São os parafusos que tem arruela Os outros parafusos São parafusos com a cabeça mais larga Mas sem arruela Então só na hora de montar Atenção para os os parafusos corretos No local adequado Um detalhe interessante É que aqui Nós temos A parte metálica Que é tipo um prisioneiro E uma porca É basicamente isso aqui Ok? A gente vai remover todos E o princípio Basicamente qual? Deslizar ele Por essa fenda De modo que ele prenda E depois Posicionar Esse acabamento E reapertar Os parafusos Nesse caso A gente nota Que alguns Estão esgarçados Talvez até por questões De montagem Então a gente vai dar prioridade Aos que estão íntegros Esse está meio ruim Esse já está um pouco melhor Esse também Esse um pouco ruim Esse está bem íntegro Não sei se vai dar para pegar Na imagem O daqui também está bacana Enfim A gente tem também Parafusos com presilhas Essas Provavelmente São similares A essas daqui De para-choque Assim como nós temos Uma aqui embaixo Falta o parafuso Então a gente vai Providenciar A remontagem A informação interessante Que eu preciso dizer É que essas porcas São apertadas Com uma chave Dez milímetros E para segurar Essa outra ponta A gente pode usar Um alicate Enquanto a gente Segura de um lado A gente solta do outro Todas Essas São Naquele mesmo formato Que já foi mostrado Está vendo Mas essa daqui De cantinho Ela é Quadrada E simples Não tem fenda Ok Eu não sei Se é desse carro Ou se todos os Os urnos são assim Mas nesse daqui É um detalhe importante Eu resolvi Mostrar para vocês Ok Vamos continuar Um outro detalhe legal É que essa área O para-barro Fica Por aqui Só que os parafusos Estão por dentro Do para-barro Então os parafusos Também juntam sujeira E essas roscas Com o passar do tempo Elas acumulam Terra E outros tipos De sujeira Quando você remove Normalmente você vai ouvir Um barulho Como se fosse Areia Pegando Que é resíduo de terra De água de chuva E etc Quando desmontar Dá uma soprada Tanto na porca Quanto no parafuso Já é suficiente Para ele entrar Sem fazer ruído Ok Essa é uma dica Também para a montagem E para facilitar As próximas desmontagens Também Beleza Parafusos já recolocados Eles ainda não estão 100% Porque alguns suportes Estão meio quebradiços Mas nos ponteados Eles estão O importante é empurrar eles Até o final Para garantir o melhor encaixe Que for possível A gente não tem um dos parafusos Deve ter se soltado Pelo caminho Já faz alguns Centenas de quilômetros Que o carro está sem isso aqui Então esse aqui Então esse aqui vai ficar sem Todos os demais Foram Colocados E uma coisa interessante É o seguinte Esse Parafuso E esse Parafuso Que são esses dois Eles Eles Brandem originalmente No paralama Que o suporte Inclusive foi rasgado Como Para efeito de sustentação Do paralama Esses parafusos Não são tão críticos É mais com relação A Uma suposta vedação Entre o acabamento E o paralama A gente A gente vai optar Por Remover E usar Esse parafuso E esse parafuso Nessas Posições Um aqui E outro Isso vai dar Uma sustentação Na parte de baixo Do acabamento Porque os parafusos Dali também Foram perdidos Quando A peça caiu A gente vai refazer A montagem A maioria dos parafusos Foi posicionado no lugar As porcas estão aqui Todas assopradas Para não ter interferência Vou remover os dois parafusos Com uma chave Philips E vou Posicionar O acabamento Antes De remontar O paralama Uma observação interessante É que por conta Da profundidade A gente tem Que usar uma chave de boca O certo seria Um cachimbo Com uma catraca Como a gente não tem E o aperto é leve A gente improvisa Torcendo Uma chave de boca Porque uma chave estriada Não vai caber aqui Ok? Todos os parafusos estão ponteados Vamos refazer isso em todos Beleza pessoal Peça montada Parafusos do lugar Onde estão as porcas? Porca aqui Porca aqui Aqui é um lugar Que ficou faltando Aqui tem mais um Espero que a filmagem Esteja acontecendo Para que eu não consegui Enfiar a cabeça Tudo devidamente apertado Agora É voltar O para-barro Não para-lama Voltar o para-barro aqui Apertar os parafusos Voltar a roda no lugar E o serviço está concluído Serviço concluído Para-lama Alinhado Os pontos de fixação Preso sem problema Firme E agora O mesmo padrão do carro Ok? Infelizmente As travas Que vem aqui E aqui Elas se perderam Os parafusos Se perderam dois Eu aproveitei os dali Então não ficou sem porcentagem Por conta de falta de material Mas Ele está bem firme Não vai cair Com certeza E vai continuar Cumprindo a sua função De evitar que o barro entre Por essa abertura Ok pessoal? Mais um serviço concluído Dúvidas perguntem Se inscrevam no canal Se gostaram Cliquem no gostei Compartilhem nas redes sociais Marquem seus amigos no Youtube Para que eles também Tenham acesso ao conhecimento Logo mais Teremos mais vídeos Para vocês Ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau